Semana passada, John Jones, o maior meio pesado da história do MMA, e o brasileiro Thiago Marreto, desafiante número 1 da categoria no UFC, se encararam, olharam um no olho do outro pela primeira vez. E muita gente ficou chocada com a diferença de tamanho entre eles. Lá no Instagram do Sexto Round, aliás, quem não nos segue por lá, por favor, as notícias do dia a dia saem primeiro lá, o link é o primeiro aqui na descrição. Eu postei a foto da encarada, né? Tiveram alguns ângulos diferentes que deram pra notar melhor essa diferença com as medidas oficiais. Thiago Marreto, no site do UFC, que é o lugar onde medem ele todo, né? Envergadura, altura, tamanho do braço, perna e tal. Lá aponta que Marreta tem 187 centímetros e 96 milímetros, e John Jones 193 centímetros e 4 milímetros, ou seja, uma diferença de 5 centímetros de altura. Mas no olho ali, no olhômetro, parece muito mais. Parece que John Jones é pelo menos uns 10 centímetros maior. A primeira coisa que eu fiz foi tentar reparar nos pés dos caras, né? Pra quem não lembra, o Floyd Mayweather contra o Conor McGregor, ele usava um sapato com salto alto pra ficarem da mesma altura na encarada. Mas o John Jones não. Tava usando ali um sapato com sola padrão. E o Marreta tava com tênis, ou seja, se alguém teve alguma vantagem no setor, foi o brasileiro. E eu não tenho como passar nenhuma informação a vocês que não seja a oficial. O Sherdog, que talvez seja o maior site de informação de lutadores de MMA do mundo, segue as medidas do UFC. Na Wikipédia do Tiago Marreta, em inglês, também tá lá 1,88m, né? Uma pequena arredondada. Agora, na Wikipédia, em português, tá 1,83m. Mas qualquer um pode entrar lá e mudar o número. Eu não sei quem mudou, da onde vem essa informação, mas claro, pode ter algum erro aí no meio do caminho. O que vale é o que a gente tá vendo. E o que a gente tá vendo é um meio pesado enorme, né? Um cara que nunca lutou com menos de 93 quilos e podia facilmente ser um peso pesado. Um cara que anda em off com 105, 106, 107 quilos, que é só botar uma carcaçazinha ou até parar de fazer a desidratação. E já é um peso pesado natural pra um cara que começou a carreira com 77 quilos, né? O Marreta era meio médio, desidratado, completamente subutilizado, subaproveitado. Mas era, com muito sacrifício, algo possível pra ele e algo inimaginável pra John Jones. Talvez ele não pesou isso nem quando era adolescente, né? Então, isso já diz algo sobre o peso dos ossos, o biotipo de um cara e de outro. Também você nota nessa encarada a diferença do tamanho da cabeça do John Jones pra cabeça do Marreta. Os ombros, né? Os braços. São caras ali que não parecem ser da mesma categoria. Fico, inclusive, com a impressão de que no mundo ideal, que obviamente não existe, a categoria perfeita para o Marreta seria o peso cruzador. Que no boxe é até 90 quilos, mas no MMA poderia ser até uns 88. A diferença de envergadura é maior ainda, né? John Jones tem 2,15 metros, a maior envergadura do Ultimate. E Thiago Marreta, 1,93 metros. Claro, esse não é um concurso de tamanho. Não ganha quem for maior no dia da luta, quem cortar mais peso, nada disso, né? O próprio Alex Davis, empresário do Thiago Marreta, quando eu postei a foto no meu Twitter, ele disse Olha, a diferença de tamanho é clara. Ele veio responder, mas o Marreta também é muito mais rápido. E a gente vê um movimento muito claro no MMA ultimamente, de caras pararem com corte de peso brusco, lutarem com mais força, mais energia, mais calorias no corpo também, pegando mais pesado e sendo bem-sucedidos na categoria de cima. Robert Whittaker é campeão dos médios, era um meio médio mediano. O Dustin Poirier é campeão interino dos leves, era um peso pena, ali apenas um top 10. O próprio Thiago Marreta e o Anthony Smith eram, não chegaram nem perto do top 10 como pesos médios. E hoje são o número 2 e o número 3, até 93 quilos. Os antigos no boxe diziam que velocidade mata, né? E a gente viu isso claramente, por exemplo, com Daniel Cormier contra Steve Miotic. Uma diferença de tamanho brutal entre os dois, mas também a gente viu o Miotic se movendo em câmera lenta e o Daniel Cormier sem dificuldades para nocautear no primeiro round. Mas o John Jones já passou por isso, pelo pegador, pelo karateka, pelo cara longo, pelo cara baixo, pelo wrestler, pelo jiu-jiteiro, pelo do Muay Thai. Ele já viu tudo nesse esporte e talvez isso pode ser ruim para ele. Em entrevista recente à ESPN, John Jones disse que gostaria de estar mais nervoso do que está, que está muito confortável na posição de pegar sempre o próximo número 1, de tanto que ele confia em si mesmo por tudo que ele já passou nesse esporte. Isso pode acabar convertendo numa certa subestimada do adversário em questão. Não levar tão a sério, não estudar tanto, não treinar tão duro, já que ele é tão talentoso. E por outro lado, o Marreta está lá, com a geladeira ainda vazia, tratando como se fosse um prato de comida a maior oportunidade da vida dele, faminto, com sangue no olho. Como eu já disse anteriormente, o Marreta chega na posição de franco atirador, sem pressão nenhuma. Quem tem toda a responsabilidade de defender um enorme legado é o John Jones. E por isso que o mercado está precificando ele como favorito na proporção de 6 para 1. Então o brasileiro pode ser agressivo, criativo, porque se perder de 1, perder de 1 é a mesma coisa. Todo mundo está esperando isso dele. Ainda mais porque a chance dele vencer no volume de jogo, na combinação final, no resultado por decisão no conjunto da obra, é praticamente nula. E o John Jones, que tem muito a perder, ainda mais agora que o Dana White está manobrando nos bastidores para mudar o resultado da luta contra o Matt Hamill e o tornar oficialmente um lutador invicto, vai pegar um cara que não tem nada a perder. Mas eu peço um pouco a paciência de vocês, porque meu veredito final, meu palpite para a luta principal do UFC 239, vem nessa quarta-feira à noite. Vou deixar também o meu palpite para Amanda Nunes vs Holly Holme. Fechado? Muito obrigado pela audiência de todos, pessoal. Se inscrevam no canal. Quem ainda não se inscreveu, acompanhe a gente lá no Instagram. Um grande abraço e até amanhã. Essa feira também tem vídeo, outra resenha qualquer. Até lá!